A Maria Rita me fez uma visita lá em casa E nós vamos mostrar o Arturzinho O meu docinho, meu príncipe Que cantora maravilhosa a Maria Rita Sempre um espaço de tamanho, direto, talento Já a Maria Rita aqui no nosso palco também, cantando ao vivo O que eu estou fazendo aqui se ele não está aqui? Ele está jogando futebol com o pai Ah, bom Vocês vão conhecer o meu príncipe Não, sai daí, tá? Mostrar o meu filho para todo o Brasil As pessoas que torceram, você sabe, você acompanhou Torceram muito por mim, torceram pela gestação Para que desse tudo certo E não mostrá-lo, né? Seria até uma, digamos, uma falta de carinho Da minha parte com o público e com as pessoas que torceram demais Então, vocês vão conhecer o meu príncipe É daqui a pouquinho Não vai perder Sabe qual é a última novidade? Apeuoso, querendo conhecer o meu filho, Artur Ai, que lindo! Bom, vocês sabem que eu não poderia trazer o Artur aqui Porque ele é pequenininho, né? Mas daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Lá em casa E vocês vão acompanhar Uma matéria linda Que eu fiz Junto com uma pessoa que eu amo de paixão Que é muito querida Que está presente em todos os minutos Da nossa vida, né? Minha vida, do Artur, do João Marcelo Ela é amiga daquelas que a gente quer sempre por perto, sabe? E uma tia muito carinhosa e coruja Uma das maiores cantoras do Brasil Vem aqui lançar o seu mais recente trabalho O CD Elo Vem pra cá, Maria Rita! Que linda, Cunha! Linda, Cunha! Bem-vinda, viu? Que mamãe, hein? Que mamãe! Que mamãe! Você também é uma mamãe linda Gata, cheirosa E vai cantar pra gente Maria Rita, vamos lá Será que a gente ainda será A velha história de um amor Que sempre acaba em mim O quanto tempo é pra hoje em dia Antigamente Tudo era bem mais chique Tudo era bem mais chique E a velha história de um amor Que a gente ainda será A velha história de um amor Que sempre acaba Bem, meu bem, mudando De manter pra hoje em dia Antigamente tudo era bem É mais chique porque A gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci Pra ser só de você É claro que a sorte também ajudou Ultimamente o romance dura pouco Cola, seu rosto no meu rosto em bola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Cola, seu rosto no meu rosto em bola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Ti, tu, ti Tu, tu, ti Que linda Vou ficar babando aqui na minha cunhada Deixa eu mostrar o mais recente trabalho dela É Lu Por que você deu esse nome, Maria Rita? Na verdade esse disco veio De uma série de shows que eu venha fazendo Sem a menor intenção de virar um disco De virar projeto, enfim E o público Os fãs que iam, pediam O registro das canções Que nunca tinha caroado antes Ou nunca estava em DVD, enfim E me pareceu eventualmente Uma boa ideia Quando a gravadora me pediu um disco Eu falei, ah, bicho, perfeito A situação é perfeita Me pareceu muito honesto E ficou E ficou esse elo Porque realmente era um show Que era pra ser Uma coisa pequenininha E foi crescendo Foi crescendo Único e exclusivamente Por causa do público Do público Que é o teu maior elo, né? Do teu trabalho É com o público Sem dúvida Olha Tem algumas regravações aqui Eu queria ressaltar Menino do Rio Que interessante você ter gravado Menino do Rio Você gostou? Adorei Gente, é incrível Esse CD aqui Tem coração em desalinho Que é um sucesso Já já você vai cantar pra gente, né? Com certeza Mas gente Antes de mais nada Eu falei durante todo o programa aqui Do Arturzinho, né? Oh, meu Deus Que tal? Meu Deus Que tal seu sobrinho? O que é aquela coisa? Aquela coisa? Que criança ali? Ah Eu chorei É isso Ah Chorei horrores quando vi Achei até que fosse assustar ali Imagina Ele entrou na maternidade Um puuua Eu chorei mais do que a avó Sei lá Um certo mico Mas é uma paixão, né? É uma bênção Que louco, né? Uma coisa inacreditável Você já passou por isso Com o Antônio lindo Que é um príncipe E agora A Rita fez uma visita lá em casa Não é? E a gente vai mostrar pra vocês Então Com exclusividade O nosso príncipe Por quê? É nosso Eu sei O quanto você que tá em casa Você torceu Não é? Pela gestação Torceu pelo bebê Pra que ele viesse ao mundo Feliz Não é? E ele veio, gente Ele dá cada risadinha É uma coisa É uma coisa É calminho É fofinho É gotoso É gotoso Vamos lá pra casa? Vamos lá Bora? Pra vocês Olha só E aí E aí Pela